Olá galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. O livro de hoje, o Judas de Leonardo, do escritor Léo Perutz. Quem foi Léo Perutz? Léo Perutz foi um escritor judeu nascido em Praga no ano de 1882. O matemático de profissão, Léo Perutz, cresceu e viveu na Áustria, na cidade de Viena. Fez carreira também militar e com isso, durante a Primeira Guerra, ele serviu o exército austríaco e foi ferido, ele não conseguia mais exercer a função militar e se aposentou. E com isso, veio a lançar o seu primeiro livro em 1915. Foi um cara muito envolvido com questões culturais em Viena, era amigo de vários escritores, pintores. Vivia na cúpula ali, na questão cultural. Entretanto, em 1938, com a invasão dos alemães, com a invasão da Alemanha nazista, Léo Perutz teve que fugir e foi para Israel. Estabeleceu-se na cidade de Tel Aviv. E em Tel Aviv, ele praticamente perdeu as suas questões culturais, o seu embasamento, o seu chão cultural. Porque ele não produziu mais, não que não produziu, ele escrevia sim, mas como que publicar num país, numa cidade onde não conhecia ninguém, não conhecia... Então, ele praticamente se isolou durante esse tempo que ele viveu em Israel. E nessa época, através de mediações de outros escritores que vieram e migraram-se aqui para a América Latina, principalmente para a Argentina, ele veio a ser traduzido para o espanhol, seus livros vieram a ser traduzidos para o espanhol, apoiado nada mais, nada menos do que por Jorge Luiz Borges. O escritor argentino foi um dos que cultuaram bastante a obra desse tcheco. Em 1950, Léo Perutz voltou à Viena. Sofreu bastante dificuldade na questão de publicar a sua obra. Existia bastante um antissemitismo ainda, principalmente na Áustria. Então, foi difícil para ele encontrar uma editora que publicasse as suas obras, mas conseguiu. E no ano de 1957, Léo Perutz compôs essa obra, O Judas de Leonardo, uma obra magnífica. Tem bastante questões... Nota-se que o Léo Perutz fez um estudo sobre a vida do Leonardo da Vindes. Ele estudou as questões da época em que viveu o pintor. E essa obra aqui, como que eu posso dizer? Ela é uma obra que consiste em explicar coisas do passado, histórias que realmente aconteceram, mas formas improváveis. Ele constrói dentro da história que existe, ele pega a história do Leonardo da Vindes e cria uma fantasia. E isso é bárbaro. Realmente, o que o Léo Perutz fez nesse livro é um livro que você começa a ler desde o começo e não quer parar. É impressionante. Esse escritor, eu tive o prazer de conhecer a sua obra através de um ensaio que eu li há muito tempo atrás, do Jorge Luiz Borges. E ele sempre falava desse escritor, do Léo Perutz. E eu anotei esse nome, guardei. Eu sou daqueles que anotam nomes de escritores, que aparecem em livros que eu não conheço. E fica guardadinho lá no caderno de anotações. E através desse projeto, né, de falar sobre a literatura do leste europeu, eu pesquisando escritores tchecos, né, da República Tcheca, eu me deparo com esse escritor bárbaro, né. Então vamos falar sobre essa obra, O Judas de Leonardo. Esse livro, ele tem duas histórias, né, Dois focos narrativos dentro dele. Que o primeiro é sobre o Leonardo da Vinci, que faz três anos, a história começa assim, há três anos que ele vem tentando terminar a sua pintura, que é a última ceia, que ele está pintando esse quadro no refeitório de um convento, no convento de Santa Maria della Gràcia. E o padre responsável, né, por esse convento, ele vai até Milão falar com o duque responsável, que naquele tempo, falha minha não pesquisar isso, eles ajudavam o convento, e tudo tinha que passar por questão de doações, pelas mãos deles. E o... E esse duque, que é o Ludovico, mais conhecido como Mouro, e o Leonardo da Vinci era muito conhecido dele, e vivia direto na sua fortaleza, na cidade de Milão. E o padre, ele vai lá, né, todo desgostoso, reclamar, que não aguenta mais ver aquele quadro sem os rostos dos apóstolos. E... questionando, né, o Leonardo da Vinci, que já pegou o dinheiro e não termina aquela obra. E o duque coloca os dois de frente, o Leonardo da Vinci explica que ele não consegue terminar porque ele falta o rosto de Judas. Ele anda por Milão, por Verona, atrás desse rosto de alguém, e ele não consegue achar. Mas ele promete que ele vai terminar essa obra. Aí a história dá uma virada no foco narrativo. Agora vai falar sobre o mercador alemão, Johann Berheim, que, traduzindo, seria Joaquim, Joaquim Berheim, né, que ele é um mercador, que ele está em Milão. Ele é um negociador, ele está negociando cavalos, né, com o duque, com o próprio duque, com o Ludovico. E além de negociar, ele está em Milão para cobrar uma dívida antiga do seu pai. Existe uma pessoa em Milão que tem uma dívida com o pai de Berheim. e ele vai cobrar. E esse sujeito que é o devedor se chama Bernardo Bocchetta. Ele, o nome é estranho, né, Leonardo Bocchetta. E ele é um maior picareta, ele engana as pessoas, é um agiota. E o Berheim vai cobrar a sua dívida. Ah, vai cobrar, né, a dívida dele, que é 17 educados. Até as pessoas falam, nossa, deixa tudo para lá, porque ele nunca vai te pagar. E ele fala, não, vou buscar os meus direitos, vou entrar na justiça. E os outros falam, nossa, se você entrar na justiça, você tem que pagar tanto, você tem que fazer isso, você vai pagar mais do que você vai receber. E andando por Milão, ele conhece uma moça e fica apaixonada por ela. Se chama Nicola, né, ele fica obcecado por essa moça e faz de tudo para conhecê-la. Conhece, né, essa moça, eles começam a se encontrar escondidos, começam a viver um romance. E o Berheim arma tudo que ele quer despojar essa moça e quer fugir e ir embora com ela. Acontece que ele descobre que essa Nicola, que essa moça, é filha do Bernardo Bocchetta. ele fica transtornado, irado, ele não aceita aquela condição. Mas aí, ele pensa bem e fala, porque um dia antes ele foi receber, né, a dívida, foi lá, batendo a casa do Bernardo Bocchetta para receber e chegando lá, o cara diz que não vai pagar, né, e humilha ele. E ele pensa direito, ele fala, a minha vingança, eu vou receber meu dinheiro é por aí. Então, né, ele chama a Nicola, fala que eles não vão mais poder fugir, porque ele tem uma dívida muito grande e não tem dinheiro. E ela pergunta, mas de quanto essa dívida? Ele fala, é de 40, 50 ducados, né, e ela fala, ah, eu posso te ajudar, eu posso pegar do meu pai. Aí ele fica todo feliz e ela vai. Nisso, a Nicola, ela tem um pretendente também, que é o Mancino, que é um sujeito, um cara que vive em bares declamando poesia, poemas, vive com putas, então, mas ele também gosta da Nicola. E o que acontece? Ele fica sabendo desse tramboio que o Berraim vai fazer e vai lá contar pro Bocheta, né? Mas, chegando lá, a Nicola foi primeiro, conseguiu pegar todo o dinheiro, espalhou alguns pela casa pra o pai achar que foi roubado e quando o Mancini chega na casa, o Bocheta acha que é ele que tá roubando e com uma machadinha joga lá uma machadinha na cabeça do Mancini e ele fere gravemente, né? Ele é socorrido, vai pro hospital e tudo. A Nicola leva o dinheiro para o Berraim. O Berraim pega o dinheiro e fala que é um absurdo ela ter roubado do pai, que isso é um pecado, que ele não quer mais ela e pega os 17 tucados dele e devolve o restante do dinheiro e dispensa, né? a mulher. Essa é a história do Berraim. O Mancini, né? Recebe a visita no hospital, tá lá na Sororoca da Morte, recebe a visita do Leonardo da Vinci e ele conta pro Leonardo da Vinci olha, eu encontrei o rosto do Judas que você tanto procura. Aí as histórias se cruzam, se encaixam. Existe um mercador alemão chamado Berraim que ele vendeu o seu amor por 17 tucados. Ele conta todas as coisas que o Berraim é obcecado, né? Por dívida, por dinheiro e ele vê essa comparação, né? A questão do orgulho do Judas com o orgulho do Berraim e o Leonardo da Vinci vai conhecer esse cara. E o Leonardo da Vinci se aproxima, né? Depois do Berraim e fala olha, fiquei sabendo que você conseguiu, né? Receber daquele agiota miserável e tal, né? Do Bernardo Bocchetta e o Berraim todo orgulhoso fala sim, recebi. Ele fala assim olha, eu queria te retratar fazer um retrato seu para deixar de lembrança por esse feito e o Berraim todo orgulhoso, né? Porque o Leonardo é bastante conhecido em Milão e aceita e o Leonardo da Vinci vai lá desenha o rosto dele tudinho pois bem, vai embora e o Leonardo da Vinci termina a última ceia coloca o rosto do Berraim no rosto de Judas, né? O que que acontece depois? Passa-se os anos e o Berraim vai a Verona negociar algumas coisas chegando lá ele nota-se que as pessoas olham fazem o sinal da cruz né? Ficam assim com medo outras se escondem fascinados olhando no rosto dele mas ele fica perguntando o que que aconteceu comigo será? E ele chega e vai pra Milão e Milão é pior ainda que as pessoas vaiam xingam ele e ele não entende nada até que um rapaz numa estalagem avisa ele olha é sempre há visitação de várias partes né? da Itália do mundo pra ver essa obra uma pintura do Leonardo da Vinci ele fala ah eu conheço o Leonardo da Vinci ele falou que ia me retratar um dia aí o dono da estalagem fala pra ele lá no convento né? de Santa Maria de La Grácia para ver a pintura que todas as pessoas vão lá ver que é a última ceia de Leonardo da Vinci que é uma pintura que as pessoas né? se ajoelham de tão bela que é e o Berraim vai lá quando chega ele olha aquele quadro quando chega na parte de Judas ele fica obcecado ele fica irado ele não acredita que o Leonardo da Vinci fez aquilo com ele retratou o rosto dele no lugar de Judas e ele vai embora de Milão e promete pra ele mesmo que vai atrás do Leonardo da Vinci que ele quer vingança e a história se desenrola por aí essa é a história do Judas de Leonardo assim pode parecer uma coisa simples mas assim você lendo aqui você nota se características do Mercador de Veneza do Shakespeare você nota se características muita intertextualidade como ele é com o teatro ó eu vou falar pra vocês leiam esse livro eu não vou ficar falando olha porque é isso porque é aquilo vocês leiam e tenham a sensação que eu tive ou não mas uma coisa é certa esse livro é fascinante só pra concluir que depois da publicação desse livro em 1957 após dois meses da publicação desse livro Léo Perutz faleceu então tá aqui uma obra esplêndida gente leiam Léo Perutz esse foi o livro da semana e até mais Léo Perutz